Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje eu quero falar com você sobre esse caso que aconteceu lá em Curitiba, do estado do Paraná, onde um homem simula jogar um objeto contra o presidente Jair Bolsonaro, ou teria jogado algum objeto contra o presidente Jair Bolsonaro, durante uma motossiata realizada pelo presidente com seus grupos de apoiadores, centenas, milhares de pessoas que andaram pelas ruas de Curitiba em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, nas chamadas motossiatas, que a propósito têm sido muito criticadas pela oposição. Eu já ouvi, inclusive, o Lula dizer que a Dilma foi derrubada por conta de uma pedalada e o presidente não acontece nada por conta das motossiatas, querendo, claro, associar a pedalada a que Dilma foi submetida, o seu julgamento na época, em 2016, como se ela tivesse, de fato, sido derrubada porque andou de bicicleta. O PT, ele todo o tempo nos chama de ignorantes, nos quer chamar de burros. Mas, olha, o presidente passou por um susto danado durante a motossiata lá em Curitiba. Nesse dia 31 de agosto, quarta-feira, ele estava pilotando uma moto quando um homem se aproximou da comitiva, numa calçada, vou deixar as imagens para que você veja, e atirou alguma coisa ou fingiu atirar alguma coisa contra o presidente. E aí volta de novo a discussão, o vídeo circula nas redes sociais, foi divulgado em primeira mão pelo site Metrópolis. Mas volta de novo esse questionamento, tá? De que a segurança do presidente Jair Bolsonaro, ela é muito difícil de ser feita. Isso por conta mesmo das suas próprias atitudes e por que o presidente tem que se submeter a riscos quando ele, como qualquer cidadão, tem o direito também de fazer campanha política. Veja bem, no ano de 2018, faltando poucos dias para a eleição em primeiro turno, o presidente foi atacado por uma facada. E até hoje nós temos a ideia de que teria sido uma orquestração política para tirá-lo do páreo. Mas as próprias autoridades disseram que foi um lobo solitário. Quantos lobos solitários existirão nessa alcateia de pretensos oponentes ao presidente Jair Bolsonaro que não respeitam o direito que a pessoa tem de concorrer a um pleito eleitoral. O presidente cumpriu uma agenda intensa em Curitiba, onde ele participou da motossiata, participou de encontros com líderes políticos, com líderes evangélicos, participou de um comício eleitoral gigantesco no centro da capital paranaense. E no seu discurso, ele falou para centenas de milhares de apoiadores, disse que, falou, criticou duramente o presidiário, temporariamente em liberdade, Luiz Inácio Lula da Silva, de que ele quer voltar à cena do crime, mas que isso não vai acontecer. As palavras do presidente foram literalmente as seguintes. Tem um ladrão que quer voltar à cena do crime. Não voltará à cena do crime. E espero que a próxima vez que voltar para a cadeia, não venha para Curitiba. Aqui não é lugar de bandido. Aqui é lugar de pessoa de bem, de pessoa honesta e trabalhadora, disse o presidente Jair Bolsonaro no seu discurso, que durou cerca de 10 minutos. E na motossiata, ele estava liderando, estava bem na frente, quando de repente sai um camarada. Veja só o que é que acontece. O presidente está pilotando, veja quantas pessoas o acompanham. De repente, quando ele passa, tem um camarada na calçada, um lobo solitário, justamente um lobo solitário. E aí esse cara se projeta em direção às motos, se projeta em direção às ruas, e joga alguma coisa na direção do presidente Jair Bolsonaro. Pode ter sido algo armado para fazer com que o presidente, talvez não tivesse nenhum objeto, mas no ato reflexo, fazer com que o presidente caísse, sofresse um acidente, e fosse atropelado pelas motos que viessem atrás. Ou então para simplesmente tentar fazer como os oponentes do presidente nas redes sociais do Brasil 247, o Diário do Centro do Mundo, ou vários outros. Aliás, hoje nós temos toda uma orquestração comandada, inclusive, pela grande mídia, através da rede globo de televisão, do Universo Online, da Folha de São Paulo, do Correio Brasiliense, que são jornais e blogs que fazem oposição ao presidente Jair Bolsonaro, para que eles possam noticiar que o presidente foi atacado por alguém, ou que isso seria um descontentamento de populares contra o presidente Jair Bolsonaro, mas o que você vê é um elemento ali, naquele momento, isolado, um elemento sozinho. Por trás dele pode haver alguém. Nós já tivemos um caso lá em Manaus, quando um indivíduo foi preso porque estava com uma faca em punho, exatamente no local por onde passaria o presidente, da República. Então, são fatos que estão acontecendo, talvez não tenham todo esse isolamento, toda essa solidão que se tenta atribuir a estes elementos. Por trás deles pode haver alguém. Mas eu queria também chamar a atenção dos nossos espectadores para essa foto, tá? Essa foto que eu vou colocar agora aqui no vídeo, veja só aí. É uma foto do comício realizado por Lula em Manaus, lá no estado do Amazonas. Acho que essa imagem diz tudo. Ali você vê uma centena, talvez, um pouco mais de pessoas no comício do presidiário, temporariamente em liberdade. Então, pessoal, é lamentável essa situação que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Um candidato a presidente não pode fazer, sendo o presidente Jair Bolsonaro, não pode fazer a sua campanha eleitoral sem o risco de ser atacado pelos seus adversários, estrategicamente posicionados na rota de passagem do presidente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino para receber informações toda vez que eu publicar um vídeo novo. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Tchau, tchau. Obrigado.